Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, com certeza num momento muito proveitoso de estudo, de conhecimento, que possamos estar aqui ouvindo, atentos a toda essa reflexão, todo esse estudo que será feito pelo Rogério essa noite. Que os bons espíritos possam intuí-lo, possam auxiliá-lo e que todos nós possamos sair daqui refletindo com um pouco mais de conhecimento dessa doutrina que é tão esclarecedora e que tanto nos auxilia na nossa vida. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Com poucas blusas, né? Mas você não está sentindo frio? Eu estou sentindo frio. Mas cadê a blusa? Eu gosto de sentir frio. Se eu colocar a blusa, acabou. Não dava para sentir frio. Mas como eu vou falar e eu gosto de prestar atenção no que eu vou falar, hoje eu vim agasalhado para o frio não tirar a minha atenção. A Valéria falou o tema aí da nossa conversa de hoje, da nossa palestra. Até eu fiquei assustado. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu teria saído. Enquanto estava todo mundo de olho fechado, fazendo a prece. Como é que é o tema? E eu voltava para casa. Mas não tem muito perigo, não. Isso é lá no capítulo 10 do Livro dos Médiuns. Lá no finalzinho, no terceiro livro do Livro dos Médiuns. Lá no capítulo 10, Lei de Liberdade. Esse resumo teórico do móvel das ações humanas é a questão 872, onde Kardec faz um resumo da lei de liberdade. E como a doutrina estava começando, como ele não fechava porta nenhuma, ele faz como resumo teórico. Por quê? Porque cada um pode usar a liberdade e conceituá-la como quiser. Mas nós vamos falar dessa conceituação de Kardec, né? Nós adoramos, nós somos apaixonados pela liberdade. Como a gente gosta de ser livre. Nós lutamos desde crianças. Desde que começamos a falar e começamos a dar os primeiros passos, nós começamos a pleitear e a lutar pela liberdade. Queremos fazer até aquilo que não deveríamos fazer ou que não podemos fazer. Quando os pais nos contrariam ainda, criancinhas, nós abrimos o berreiro. Porque nós queremos a liberdade. Nós queremos fazer o que nós desejávamos naquele momento e o que nós achávamos que poderíamos e deveríamos fazer. Então é uma busca, é uma ansiedade inerente ao espírito humano. Nós queremos e buscamos a liberdade. A dificuldade e o problema é que quando ela chega ou quando realmente nós a temos na mão, nós às vezes damos uma paralisada. Quando as opções são muitas, a gente dá uma paralisada. Se estivermos sozinhos, então, e não tivermos ninguém para trocar uma ideia, às vezes a gente deixa de usar, a gente deixa de fazer até alguma coisa. vou sair de férias, vou sair de férias. E vou para onde? É liberdade. Dependendo das condições financeiras e da disposição, você pode ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. E às vezes você acaba perdendo um tempo para utilizar essa liberdade. Buscando e às vezes a gente realmente paralisa, porque a gente também, além de adorar a liberdade, nós somos seres gregários. Então nós gostamos desse convívio, desta convivência. hoje é dia 25 de maio, uma friagem danada, e a gente sai de casa para vir ao casal. De junho, olha. De junho, a Valéria está me corrigindo aqui. Por isso que fica uma pessoa aqui, gente. A pessoa poderia dirigir e ir embora, mas não, de vez em quando a gente precisa de ajuda aqui. Então é 25 de junho. Bom, se fosse 25 de maio, gente, eu não teria feito 60 anos, Roberto. Olha que beleza. Isso me traumatizou tanto, gente. Eu estou assim, sabe? Estou abalado. Porque eu faço uma conta. Eu mudei de assunto, né? Eu faço uma conta assim. Quantas pessoas de 80 que estão bem, que vocês conhecem? Que podem falar assim, eu vou tirar umas férias sozinho e vou viajar. Poucas pessoas. São pessoas realmente privilegiadas. A gente costuma ir bem. Existem exceções, como minha mãe, que está com 90 e tal, mas são exceções, como eu disse. Até os 75, mais ou menos, a gente costuma ir bem. Então a gente costuma ir bem. Depois costuma dar uns probleminhas de garantia, de validade. Então eu comecei a fazer uma conta assim, eu já vivi três quartos da minha vida. Falta um só. Vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo até aqui, mas nem morto, nem desencarnando. Estou mudando a minha vida radicalmente. Sabe como é que chama isso? Liberdade. Essa semana eu viajei, fui para trabalho, fui para as empresas, estabeleci um novo processo de trabalho, um novo ritmo de trabalho, porque faltam aí, pelas minhas contas de otimismo, 15 anos. Para estar bem. Eu vou até os 120, tranquilo, mas até os 75 eu vou bem. Os filhos não vou deixar eles mandarem em mim até lá, porque a gente também começa a mandar nas pessoas, né mãe? Começa a querer mandar nas pessoas. Isso é liberdade. De você tomar uma decisão e falar daqui em diante vai ser diferente. Esse resto ou esse mais esse acréscimo vai ser diferente. Vou trabalhar menos. Depois dos 60 a gente perde a vergonha. Porque até os 60 a gente fala, estou me matando de trabalhar. E todo mundo aplaude. Isso é que é genro, né? Se matando de trabalhar. E a gente acha bonito se matar de trabalhar. E tem gente que se mata de trabalhar. Também uma escolha da liberdade, né? A partir da liberdade. Então a gente começa lá no móvel das ações humanas, dizendo assim, o livre-arbítrio é pois. Por quê? Porque para praticar a liberdade, você tem que ter livre-arbítrio. Você tem que ter direito de escolha. Você tem que arbitrar sobre as suas tomadas de decisão. Então ele diz, O livre-arbítrio é pois a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforços para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Ou seja, nós vamos ficando mais experientes, vamos estudando a doutrina espírita no nosso caso específico e vamos passar a utilizar mais a razão. Ações mais arrasoadas. Isso é livre-arbítrio. Isso é nós termos a possibilidade de escolha. Isso é nós tomarmos nas nossas mãos corajosamente porque não é fácil o que vamos fazer da nossa vida da agora em diante. Porque o que passou é passado. É o agora. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou assistir uma palestra. Se você vem para a Casa Espírita e não vem para a palestra e vem para o prólogo, quando eu chegar em casa, já deixei a garrafa térmica lá com aquele chocolate, não venha a palestra. Não venha. Porque nós somos assim meio ansiosos. Nós somos ansiosos. Eu estou falando por mim, é lógico. Nós somos ansiosos. Depois do centro, então eu vou chegar, vou tomar um chocolate, vou fazer um lanche, vou ligar a televisão, vou assistir. E amanhã de manhã, vou dormir cedo, porque amanhã de manhã, e a gente deixa de viver o agora. E começa a viver para amanhã. Hoje eu não vou no centro, não, porque eu tenho que descansar, porque amanhã eu tenho. E aí de manhã você fala, vou correr porque é a tarde, eu tenho. E você começa a viver o prólogo do agora. Viver o processo de ansiedade. Isso também é liberdade. É parar e falar, peraí, agora eu vim à Casa Espírita. Agora eu estou aqui, eu vou assistir a palestra. É estar onde você está realmente. É trazer o corpo e trazer também a alma. Porque sendo espíritos imortais, e sendo espíritos encarnados, nós temos que trazer a alma, porque às vezes o cara vem e a cabeça fica lá. Lá, cada um deixa onde quiser, né? E amanhã de manhã alguém fala assim, foi no centro ontem? Não sei se acontece com vocês, né? Eu falo às vezes, as pessoas falam, não, mas isso não acontece comigo. Isso também é liberdade. Amanhã de manhã alguém fala, e a palestra ontem? Eu não podia, como é que foi? Foi boa. Foi legal, foi muito boa. Ele falou mesmo sobre o quê? Falou sobre... Foi sobre o... Foi legal o negócio, foi bom. Mas... Eu lembro lá até que no começo ele brincou com o título lá, um negócio de um resumo lá. Foi legal. Porque a gente grava pouco. Porque nós estamos aqui olhando, assistindo, e a cabeça está pensando, e nós conseguimos abrir, abrir brechas aqui, ó, a gente abre brechas. Eu estou falando com vocês e estou pensando em outras coisas. E esse é um exercício de trazer para aqui. De trazer para agora. Estar aqui de corpo e alma e fazer o melhor possível. Por isso eu brinco às vezes e digo, eu não faço palestrinha. Eu não dou passezinho. Eu não fluidifico uma aguazinha. Ou faz, ou não faz. Se não, não faça. Comigo é o melhor passe da minha vida. É a melhor água da minha vida. É a melhor palestra da minha vida. Ah, mas não foi tão boa assim. Cada um dá o que tem para dar. Tem dia que o Neymar joga mal. Vocês imaginam o Rogério fazendo palestra. As possibilidades são muito maiores e muito mais amplas, né? Deu errar. Se o Neymar erra. Se o Messi erra. Se o Cristiano Ronaldo erra só falando, restringindo isso tudo ao futebol. Vocês imaginam a possibilidade de eu errar. Tem dia que a coisa não vai. E a vida é uma brincalhona. É uma escola que abre, abre assim, muitas matérias. Muitas possibilidades. E ela abre várias possibilidades. Você pode escolher por onde você vai. Vamos voltar para o ensino e falar assim, eu vou fazer autodidatismo. Eu vou estudar... O quê? O quê que você vai estudar? Hoje nós temos realmente o mundo nas nossas mãos. Através de um mobile, de um telefone celular, eu tenho o mundo e as informações, todas as informações na minha mão. Poesia. No meu caso é muito fácil, porque às vezes eu vou para o Mário Quintana e fico perdido lá cinco, seis dias. É só você coordenar. É só você escolher. É só você usar o livre-arbítrio. E aí já fica outra dica, gente. Aquele dia que você estiver bem aborrecido, sabe? Segunda-feira é um bom dia para isso, né? Frio. Pegando trabalho às sete da manhã. É um bom dia para ficar aborrecido, né? Valendo Mário Quintana, que você chega bem mais feliz no trabalho. Então aqui a questão 872, que é o resumo teórico, diz assim, a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. Graças a Deus, são três páginas o resumo. Eu resumi. Resumi o resumo. Então ele diz assim, a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Esse cara nasceu para fazer besteira. Esse cara nasceu para errar. Essa pessoa nasceu para fazer o mal. Não. Ninguém é fadado ao mal. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Por quê? Porque ele tem liberdade de dizer não, de não fazer. Os atos que pratica não estavam escritos. Isso estava no meu destino. Ah, isso estava no destino dele. Isso tinha que acontecer com ele. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são resultado de um decreto do destino. Tinha que ter acontecido. Ele será sempre livre de agir como quiser. Nós somos livres. Eu não vou. E aí voltando lá para os 60 anos, vocês vejam como é traumático. Aprender a falar não é uma coisa bem legal. Principalmente quando a gente pensa nisso. Vamos ou não? Vamos. Vamos. Uma opção. Ninguém pode te obrigar a nada. E tem umas coisas que a gente compra às vezes e isso não é para você. Não permita. Não permita que te digam. Você não nasceu para fazer palestra. Quem disse? Vá lá. Existem treinamentos. Existem cursos de oratória. Existem pessoas especializadas. Existe uma grande empresa no Brasil que eu ganhei um curso que se chama SOPI. É um monstro. Ela treina executivos. Então vá, faça. Isso eu estou dizendo em palestra porque nós estamos aqui numa palestra, mas nós somos capazes de aprender. Esse é o grande dom da vida. Esse é o grande dom que o Espírito humano traz em si. Esse é o grande potencial que nós trazemos em germe em nós que Jesus nos alerta o tempo todo. Olha, faça com que isso frutifique, faça com que isso germine, faça com que isso brote em você. Está tudo lá dentro guardado. É só colocar o adubo certinho, a quantidade de água certa e a gente vai aprender. Mas ele continua. Olha, sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós não teríamos culpa do mal, nem mérito no bem. Porque, né? Se não tem culpa no mal, não tem mérito no bem. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio ou a intenção. O que vale é a intenção, né? O que quer dizer a vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Se eu tenho vontade de fazer e faço, isso demonstra a minha liberdade. Consequências? Sempre. Sempre. Tanto positivas quanto negativas. Nós, no estado em que nós nos encontramos, espíritos medianos, fora as exceções, encarnadas, ainda nos pegamos, muitas vezes, mais seduzidos, mais impressionados, mais tocados pela contravenção, pelo prazer advindo da contribuição, do processo mesmo, né? Do que do prazer do cumprimento da lei. Posso errar? Pode errar. só que nós vamos assumir a responsabilidade dos nossos erros. Não tem como passar em colume. Ah, eu vou ser perdoado. Aí Jesus fala assim, olha, cuidado com o metro que você mede. Cuidado com o rigor nos seus julgamentos. Porque é com esse metro e com esse rigor que você vai se julgar. Porque quem é o maior juiz de nós mesmos? Nós. nós somos bravos com a gente. Eu me pego, às vezes, cometi equívocos e continuo cometendo equívocos. Cometi equívocos graves há muitos anos atrás e, de vez em quando, eu me pego assim, lembrando disso e me censuro. Auto-perdão. Jesus fala muito em perdoar o próximo, né? Mas a gente tem que começar a aprender a auto-se-perdoar. É o auto-perdão. É compreender que naquele momento você estava naquela sintonia. Naquele momento você admitia aquilo. Mas hoje, você já não mais admitindo, perdoe-se. E nós vamos diminuir bem as filas, né? Nos consultórios dos nossos terapeutas. porque nós gostamos mesmo é de fatalidade, né? Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Deus sabe. Fatalidade, qualidade de fatal, força que determina os acontecimentos, destino inevitável, acontecimento que não se pode evitar, adiar ou alterar. Será que nós estamos submetidos mesmo à fatalidade? Ou a quase totalidade do que acontece nas nossas vidas é consequência das nossas escolhas? Ou são consequências das nossas escolhas, melhor dizendo? A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e revogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. A gente vem aqui no nosso caso específico de espíritas, né? A gente vem aqui e reencarna para dar certo. Pensando que isso é uma ação e consequência da vontade divina, da liberdade divina, não pode dar errado. Ele não nos mandaria aqui para dar errado. É tudo planejado, preparado, você vai com esse pai aqui, com essa mãe aqui, tudo arrumado para dar certo. Ah, Rogério, mas tem hora que não dá certo. Nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Às vezes a gente vem com um pai rigoroso, com uma mãe rigorosa ali e aí você olha e fala assim, mesmo depois do aborrecimento, eu vou no show. Você não vai no show. aquilo, você rola, eu te odeio, eu não pedi para nascer, e fica bravo para danar. Volte lá e pense espiritamente. Já pensou se eles deixassem eu fazer tudo o que eu quisesse? Porque nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Eu tive uma liberdade assim, impressionante até, eu combinava com a minha mãe e falava, mãe, essa noite eu vou dormir na cruz. Não é na cruz de Jesus, é no morro ali, no teleférico. Vou dormir lá na cruz. Tal hora você vai lá na varanda que eu vou piscar a lanterna. Mas o pior disso tudo não era eu ir dormir na cruz com, ela não sabia com quem, né? Era levar as panelas dela. Aí ela ficava brava. vou dormir na Caledônia. Quantas vezes? Olha o programa, gente. Isso é liberdade, é livre-arbítrio, mas eu olho para trás e falo, como eu era bobo. Gente, dormir na Caledônia é um negócio impressionante. É uma experiência que o cara vai uma vez, né? É mais ou menos, é mais ou menos ir em Cidade do Oeste, no Paraguai. É uma vez na vida e o cara fala assim, nunca mais. é uma experiência de uma vez, está muito bom. É uma vez e ponto final. E eu dormia na Caledônia, tanto que alguém podia pensar até que tinha alguma coisa lá mais interessante. Mas era só por ir e dormir na Caledônia. Isso é escolha. porque se não for assim, vou passar a Semana Santa e Lumiar. Gente, quantas Semanas Santas eu passei em Lumiar? Lá no Encontro dos Rios não tinha nada, era só o Encontro dos Rios. Hoje você vai lá, tem bar, tem não sei o quê, não tinha nada, era mato. E nós íamos para Lumiar e passávamos a Semana Santa inteira em Lumiar comendo arroz top. Não sei se você sabe o que é, nem existe mais. Um arrozinho que vem dentro do saquinho que você bota na água fervendo, ele cozinha e fica pior do que arroz japonês. Sardinha enlata, salsicha enlata, porque não tinha, era no mato. Lumiar não tinha luz, gente. 60 anos só que eu tenho. Já pensou se vier um orador aqui com 80, 90 contados de história? Não existe determinismo. A gente faz da vida o que quiser. Vai ter consequência? Vai ter consequência. Vai ter mérito? Vai ter mérito. Determinismo, concepção segundo a qual todos os acontecimentos são determinados por um conjunto de circunstâncias anteriores. Isso estava na minha história. Tem que ser assim. Na nossa família é sempre assim. Eu gosto também de conversar com as pessoas às vezes depois que eu me me incorporei espírita, né? As pessoas dizem assim não, eu tive com fulano e tal, com ciclano. Ele é de qual família mesmo? Não se importa o quê. Ah, ele é filho de fulano e tal. Ah, a família, gente, é bom. O moleque é bom. A pessoa é boa, a família. Aí você vai estudar o espiritismo e ver que o espírito sopra de onde a gente não sabe que não tem nada a ver. Que essa ancestralidade, que essa consanguinidade é um fator. Ah, está ligado à educação? Está ligado à educação. Muito importante. Muito importante. Então, voltando para o determinismo, semelhante lei. Qual lei? A lei do determinismo. Concepção segundo a qual todos os acontecimentos são determinados são determinados por um conjunto de circunstâncias anteriores. Ou seja, está tudo resolvido. Você vai lá e só cumpre o script. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão breve e revogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. Determinismo, e eu voltei, né? Concepção segundo a qual é para lá, semelhante lei seria ainda a negação da lei de progresso, porque o homem que tudo esperasse da sua sorte nada tentaria fazer para melhorar a sua posição desde que não poderia torná-la melhor nem pior. Vai acontecer mesmo, faça eu o que eu fizer, vai acontecer. Isso ia tirar de nós a tentativa e a possibilidade de escolha, de tentar ser diferente. seríamos marionetes. Não teria graça nenhuma viver. Porque o que tem graça mesmo é você autoanalisar-se o que eu ia fazer na Caledônia. O que eu ia fazer iluminar. Analisar isso de forma positiva, sem censura, sem condenação, era o momento, era a hora. Escolhas que a gente faz. E uma vez eu tive que ir para iluminar. E aí não foi escolha. Cheguei no colégio e eu chegava cedo no colégio. Vejam bem que eu estou falando no colégio, eu não estou falando sala de aula, eu ia muito pouco à sala de aula, mas ao colégio, gente, eu ia constantemente todo dia. sábado e domingo, inclusive, porque eu tinha a chave do colégio, sábado e domingo a gente jogava vôlei, basquete, ensaiava a banda do colégio o dia inteiro. E eu cheguei no colégio, seu Manel, porteiro do colégio, professor, não vou falar o nome dele, mas professor fulano quer falar com você, diretor do colégio. Fiz uma revista nas minhas últimas horas, eu não fiz nada que merecesse o diretor me chamar. e fui lá na sala dele tranquilo, porque não tinha feito nada, pelo menos nas últimas horas que justificasse a ansiedade dele de falar comigo, deixar um recado no portão do colégio. Cheguei lá e falei, meu filho, vai embora, vai para casa e dá uma sumida porque o sanatório naval já esteve aqui duas vezes hoje te procurando. E aí eu tive que acampar em Lumiar durante um tempo. aí não era, não foi livre-arbítrio, aí foi determinismo mesmo. Me determinaram que eu fosse para Lumiar para não ser preso. Para não ser preso. E olha que eu peguei lá no finalzinho, não é, pessoal? Já era o Figueiredo, gente boa, menino sem pátria, não é? Mas existiam movimentos, alicerce revolucionária em Volta Redonda, em Barra Mansa, não é? e a gente frequentava esses ambientes. Quando não estava na Cruz ou na Caledônia, a gente ia nessas coisas, não é? E eu olho para trás e morro de vergonha. Isso devia estar no meu karma. Era karma, Roberto. Não é possível, não é? Karma. Vim de Volta Redonda para cá com amarrado de jornal sindicalista desse tamanho, governo militar. Karma. Conjunto de ações do homem a que se atribuem consequências determinativas de seu destino. E a gente gosta da palavra karma, não é? Isso está no meu karma. Isso está no seu karma. Esse era o seu karma. Quando acontece, já aconteceu, sei lá mesmo, isso estava no seu karma, não é? Eu costumo, eu sou mineiro e eu costumo, eu gosto muito do mineirês, não é? Aquele jeito de falar assim, meio devagar, não é? de ir lá na lagoa, fazer umas visitas lá na nossa sede, tomar uma cervejinha, aquela coisa de pescar um lambarezinho, aquela coisa do mineirês. E eu costumo brincar com o mineirês que é preciso ter muita karma quando trazem o karma para dentro do espiritismo. Você precisa ter karma para não bater no espírita. porque não tem como como encaixar o karma lá do budismo, do sã Cristo, sabe, das religiões orientalistas com o livre-arbítrio e com a reencarnação. Nós somos aqueles que escrevem os seus próprios destinos. Nós escolhemos por quais estradas vamos caminhar, por quais portas vamos adentrar ou sair. E aí não casa e não cabe o karma. E a gente traz e ouve muito isso dentro do próprio movimento espírita. E lamentavelmente muitas vezes houve essas aplicações até em palestras espíritas. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente em lugar de uma máquina de crer. Nos diz Allan Kardec na revista Espírita de 1867. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente em lugar de uma máquina de crer. Nós somos uma coisa incrível. Nós somos incríveis. nós conseguimos aprender. Nós conseguimos apreender, reter o conhecimento, reter a experiência, tirar conclusões e aprendizados das nossas experiências, apreender o que já vivenciamos. e a gente vivia até muito pouco tempo, 30, passamos a viver 40, 50, 60, 70, e aqueles que passarão dos 100 anos dizem os estudiosos que já nasceram. imaginem como nós vamos continuar a aprender e como nós vamos evoluir daqui um tempo, apoiados por toda essa tecnologia, por todas essas experiências. Mas é preciso uma coordenação. É preciso nós coordenarmos em que nós vamos empregar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa disposição e a nossa vontade. A fé necessita de uma base, essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso compreender. Porque no movimento espírita, eu já ouvi muitas vezes, graças a Deus eu ouço menos, cada vez menos, me deixe ir na reunião mediúnica, se eu ver os espíritos se manifestarem, aí eu vou acreditar. Não basta ver se você não compreender o que está acontecendo. Por isso Kardec não se cansa de dizer assim, olha, a teoria deve anteceder a prática. No espiritismo é assim, não em tudo é assim. A teoria antecede a prática, tem que anteceder a boa prática. Você não contrata alguém que pensa em ser engenheiro para fazer um projeto. Você espera primeiro ele se formar em engenharia, se conceituar para depois pedir para ele fazer um projeto. De preferência, quando você vai contratar alguém, você vai ao médico, por exemplo. Referências. Referências. A gente gosta de referências. Há pouco tempo, eu estava lá no laje, sentado lá, com umas dores reumáticas, coisas das proximidades dos 60 anos, e alguém me indicou um médico. Vá fulano de tal. Dois dias depois eu estava lá. Ah, mas você influenciava? Não, gente, porque dói mesmo o negócio, estava doendo. E aí, quando está doendo, você faz qualquer negócio. e aí você vai lá, topa com aquele médico. Não, você não vai lá. Primeiro, eu falei, como é que o cara é? E a referência? Primeiro, referências. E a gente, às vezes, faz umas referências. Primeira referência, não aceita plano de saúde. Tem um lado positivo e um lado negativo, porque o cara, para se dar o luxo de falar, não aceito plano de saúde, ele tem que ser realmente bom ou pretencioso, ou maluco. Então, você começa a avaliar, é compreender, porque eu estou trazendo essa fé, a fé necessita de uma base, essa base perfeita, compreensão daquilo que se deve crer, não é dessa fé que Kardec, que Jesus falava, é da fé, realmente, de você ter fé nas coisas, fé em você mesmo, falta fé em nós mesmos. a gente acha até bonita a pessoa dizer assim, quem sou eu, meu amigo? A humilde, também chamada de falsa modéstia, mesmo a pessoa super competente, ah, vamos fazer uma palestra lá no centro espírita, quem sou eu, quem sou eu, uma forma elegante de fugir do compromisso e do convite, você pode ver assim, existem pessoas modestas? Existem pessoas modestas, mas também são raridade e exceção, porque nós, nesse processo de aprendizado, a gente gosta de luzes, né? Abra a geladeira e já faz uma pose, né? Pensa que é um refletor, que é um flash, alguma coisa assim, não, é só a luz da geladeira que quando você abre a porta acende, né? Tem gente que não pode se aproximar nem da geladeira, eu por outros motivos, né? Mas tem gente que é por causa da luz, eu não posso porque quando eu me aproximo as consequências são dramáticas, um processo educacional, né? Processo educacional. A doutrina espírita é evidentemente mais moral, e as pessoas dizem, olha, o espiritismo não veio, né? Jesus também não veio para curar corpos, veio para curar almas, o fundo moral que a doutrina espírita levanta, ele é problemático, porque ele faz com que nós comecemos a mensurar as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas escolhas. Algo que eu encarava ou optava como uma coisa normal alguns anos atrás, hoje eu não admito. Eu costumo dizer eu perco a amizade de anos se você me contar uma piada racista. É problema na hora, porque pode ser quem for que vai ouvir. e a coisa vai se abrangendo, vai se ampliando, ou preconceituosa. Ou seja, ou você toma uma postura diante de tudo aquilo que você diz, ou abraça o conceito de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. só que vai chegando uma hora que a gente isso vai sedimentando e a gente realmente começa a tomar algumas atitudes. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Toda a sua plenitude. Você pode escolher. E ao lhe dizer que se pratica o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade. Ah, mas foi ele que mandou. Você podia ter dito não. Você podia ter não perfeito. Pois lhe reconhece o poder de resistir. Coisa evidentemente mais fácil do que se... Acho que eu pulei uma linha, né? Cede a sugestão má que lhe vem de fora. Deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir. Coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Eu fiz porque estava na minha natureza. A carne é fraca. Não, o espírito é fraco. Eu não sou esse corpo, eu sou o comando desse corpo. Ainda, muitas vezes, cedemos aos apelos físicos e aos apelos do meio. O meio é muito forte. você transita no meio de pessoas que admitem piadas preconceituosas e você cala-se. Ou você se depara com ideias, por exemplo, eu sou a favor da pena de morte. Eu não posso ser a favor da pena de morte conhecendo a doutrina espírita ou sendo cristão, retrocedendo um pouco mais. e aí você tem os seus motivos e calar-se muitas vezes é fazer com que o outro acredite que ele esteja certo. Você vai vivendo, vai caminhando, não estou falando nem desta experiência encarnatória, nem dessa vida, mas você vai vivendo porque a vida é uma só é pena que o nosso corpo não aguenta o tranco e tem que de vez em quando trocar e pegar um novo, porque mortos a gente não fica. Desde o momento da criação, nós estamos vivos, alternando entre encarnado e desencarnado, encarnado e desencarnado. Já falei, o corpo só suportava 20, 30, 40, 50, 60, a coisa está melhorando. nós estamos precisando trocar menos vezes de corpo. Certo? Então, esse estar vivo vai fazendo com que nós nos libertemos desses conceitos e desses valores que nós já abraçamos. nós vamos nos libertando e nós vamos ficando mais espertos, mais inteligentes no sentido de compreender, no sentido de aprender e no sentido de apreender. Nós vamos ficando mais aptos. E aí, como eu disse lá, a educação é muito importante. Cabe à educação combater as más tendências e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Quando a gente fizer uma reforma desse currículo, onde começar a ensinar realmente a educação de forma ampla, como o próprio Espiritismo recomenda, quando nós voltarmos a dividir com as escolas o processo da educação das crianças, porque durante um tempo a gente deu um branco e a gente começou, eu estou pagando para educá-lo, eu estou pagando para formá-lo. e transferimos muitas vezes para os professores e para a instituição a responsabilidade de educar, para nós espíritos é inadmissível, é inadmissível. O resultado do não enfrentamento da personalidade dos filhos é que faz com que quando o professor recolhe o celular ele agrida o professor, porque ele nunca ouviu o não. Nós fomos permissivos e no dia que alguém diz não para ele, ele não sabe o que é o não. Nós estamos precisando de pais maus, porque lá na década de 70, nós viramos amigos dos filhos. Fala, tio! Fala, tia! É tudo jovem, é todo mundo jovem, é os pais, é, vamos lá, é todo amiguinho. Não, pai é pai, mãe é mãe. Eu não sou amigo dos meus filhos, eu sou pai dos meus filhos. Até porque espiritamente falando, esse é um compromisso, é uma missão. O filho não é meu. Eu recebi, olha só, eu recebi a honra de educar dois espíritos humanos. e vou ter que devolvê-los. E é por essa devolução e pelo resultado desse meu empenho que eu vou ser contemplado ou não. Responderei a minha consciência por esse trabalho. Pelo conhecimento das leis que regem, vou voltar aqui, porque ele diz assim, cabe à educação combater as más tendências e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, conhecer-se-á e chegar-se-á a modificá-la. Como se modifica a inteligência pela instrução e a desídia pela higiene. É pela educação muito mais do que pela instrução que vamos atingir o progresso moral. Isso tudo está assinado pequenininho ali embaixo por Allan Kardec. Isso é espiritismo. É uma doutrina de educação. Por quê? Porque nós estamos aqui para sermos educados. E como eu disse na última palestra do mês passado, nós estamos aqui resumindo ainda mais para aprender a amar. Eu trouxe aqui uma frase há um tempo atrás. ama e faz o que quiser. Aprenda a amar e daí em diante você pode fazer o que você quiser. Porque quem ama não faz certas coisas. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral, ainda reitera Kardec. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso humano. e aí você se depara com não sou pedagogo, mas você se depara com uma educação formalista, uma educação de treinamento. Você treina as pessoas, você não educa. E no nosso caso específico, no nosso caso específico de nós espíritas que estamos aqui ou que irão assistir as palestras, tem um caminho muito interessante de abreviar todo esse processo de conhecimento e de entendimento que é o estudo da doutrina espírita. Não se formam espíritas através de palestras. Presentei-se, conceda-se a oportunidade de ler a doutrina espírita. São cinco obras. As obras mais fundamentais são cinco. Kardec deixa um trabalho ali sobre espiritismo de 23 obras. Só a revista espírita, dependendo da velocidade e da intensidade do estudo, já é estudo para uma encarnação inteira, mas não nos preocupemos. Teremos quantas forem necessárias. Mas busque a doutrina espírita, busque na doutrina espírita um aprofundamento maior, saia da superfície, saia da busca do passe, da busca da água fluidificada e compreenda o passe, compreenda a água magnetizada, compreenda a ligação do espiritismo com o magnetismo, compreenda a relação de nós, espíritos humanos, uns para com os outros, compreenda que nós estamos onde devemos estar. E mesmo não estando onde deveríamos estar originalmente, tudo vai se processar e nos proporcionar, nos dar oportunidade para que encontremos um meio de nos educarmos e de progredir. porque senão teríamos que continuar morando na cidade onde nascemos, teríamos que conviver com... Não, tem gente que muda de país e continua a evoluir, lógico. A doutrina espírita é muito ampla, é muito livre, sabe? E ela faz com que a gente comece a falar às vezes coisas que as pessoas ficam olhando e falam assim, será? Eu ouço muita coisa que eu paro e falo será? Será que é assim mesmo? Vá aos livros, vá aos livros e eu vou dizer para vocês, é contagiante, é contagiante, você não consegue parar, o aprofundamento é cada vez maior, porque essa doutrina tem uma profundidade abissal, como diz o Cosme Massi, ele gosta dessa expressão. a cada estudo, a cada leitura, a cada parada para pensar, a cada digestão mental, você vai mais fundo e o resultado disso, sabe o que que é? É que a vida vai ficando mais fácil, a vida vai ficando mais fácil, porque você começa a colocar em prática aquilo que você conhece, aquilo que você acredita, e quando nós defendemos aquilo que nós acreditamos, nós somos fogo, a ponto de Kardec colocar na introdução do livro dos Espíritos, quem de nós não defende com unhas e dentes os seus sistemas e aí você começa a ler a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita e ela começa a destruir os nossos sistemas, as nossas crenças, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um hábito? Uma crença. Porque o hábito, a gente sabe, né, que é muito difícil. Agora, uma crença, através da razão, do bom senso, do critério, da lógica, você muda. Eu tenho terminado as palestras, né, sempre no impacto, assim, da última ali, eu terminei de uma forma diferente, hoje eu trouxe mais um vídeo, para nós fecharmos esse estudo de hoje, porque eu acho que a teoria, ela é muito importante, ela é necessária, mas espiritismo também tem que falar um pouquinho mais para baixo, sabe, nessa área aqui, tem que falar o coração, tem que falar o sentimento, porque a transformação, a transformação de tudo, o resultado de tudo isso é nós aprendermos que nós viemos aqui para ser feliz, ah, mas eu já fiz tanta coisa errada, e seu pai e sua mãe continuam te amando, ah, eu já errei tanto, e Deus continua nos amando, e quer que nós nos amemos, sabe, quer que nós nos perdoemos, quer que nós vivemos de forma mais mais branda, mais suave, mais leve, a teoria é muito importante, mas sonhar e querer e almejar e buscar e conseguir é um prêmio que só nós espíritos humanos temos, nós conseguimos chegar ao final de um projeto, nós conseguimos executá-lo, e nós podemos abraçar um grande projeto, eu vou ser o mais feliz possível, porque é esse o grande compromisso, a grande expectativa e a única cobrança divina, viva da melhor forma possível, seja o mais útil possível, deseje, programe, porque o que a gente quer é ser grande, o que a gente quer é crescer, a gente busca a vida inteira ser melhor, ninguém, ninguém investe em ser pior, isso já é sinônimo e já é sinal que nós temos lá no fundo de nós mesmos uma relação profunda com a perfeição, então nós desejamos o tempo todo, nós fazemos essa cara de sonho, sabe, de querer, de desejar, de buscar, de almejar, e é isso que faz com que nós abracemos a vida e consigamos construir um mundo maravilhoso, nós transformamos esse planeta a partir da nossa vontade, a partir das nossas deliberações, nós deliberamos que nós faríamos do mundo uma coisa melhor e alguém pode pensar, mas nós o estamos destruindo, mas nós já nos conscientizamos de que tem que ser diferente, e já existe uma grande maioria que pensa dessa forma, que nós temos que investir preservando, nós temos que transformar preservando, nós temos que fazer com que ele seja cada vez chegaremos ao fim, chegaremos ao começo novamente e vamos em frente nessa caminhada ascendente no colo dos pais daqui a pouco como pais tendo nos nossos colos aqueles que chegam aqueles que vêm em busca de uma oportunidade somos herdeiros de nós mesmos somos co-herdeiros de Deus e estamos aqui para viver da melhor forma possível ninguém veio aqui para sofrer o sofrimento que acontece de vez em quando passa assim como tudo de bom também passa é olhar a vida como um todo não como alguns momentos como alguns processos sabe é ter essa postura de se sentar e assistir parar e olhar deixar que a vida nos mostre como ela está à nossa disposição como eu disse estamos vivos somos espíritos imortais e somos tão ativos tão enérgicos que chega uma hora que o corpo físico não aguenta mais e a natureza trata de forma eficiente troca mas continua vivo continua caminhando continua evoluindo porque essa pergunta é a grande pergunta o que você quer ser quando crescer a gente faz isso desde pequenininho o que você vai ser o que você quer ser quando crescer e a gente passa a vida inteira querendo saber o que a gente vai ser quando crescer uma boa noite para vocês o que você quer ser